Oi galera, beleza? Bom, também para mais um vídeo de canal, nesse vídeo eu estarei para vocês aí mais um vídeo referente à atualização dos aparelhos da Xiaomi. Dessa vez o update é para a linha Poco com o Poco F4 ou o Redmi K40S. Ambos na versão global receberam a WipeOS 1.0.1.0 e o código ULMMIXM. A atualização está disponível para instalação via recovery ou via OTA. A gente chegou aqui no tradutor para a gente falar para vocês toda a descrição dessa atualização. O patch de segurança do Android vai ser atualizado para abril de 2024 com a maior segurança do sistema. Vamos ter alteração na parte da estética com a estética global que inspira-se na própria vida e muda a aparência e o comportamento do seu dispositivo. Vamos ter também uma nova linguagem de animação que torna as interações com o seu dispositivo saudáveis e intuitivas. Vamos ter novas cores naturais que trazem vibração e vitalidade a todos os cantos do seu dispositivo com uma nova fonte de sistema. Então vai ser tudo isso aí que vai vir agregado dentro desse update para o Poco F4 ou o Redmi K40S, que é o segundo nome, o aparelho é conhecido em algumas regiões. Essa atualização é dedicada à linha global e já está disponível para todos os aparelhos. Lembrando que é recomendado fazer um hard reset após o update para deixar o aparelho livre de qualquer resquícios da versão anterior. Beleza? Então é isso aí galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.